Paz do Senhor, irmãos, nós vamos estudar a lição 2. O Espírito Santo, uma pessoa divina. Texto Auro diz, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, versículo 6. Verdade e prática. Devemos viver todos os dias, todos os dias, no poder onipotente do Espírito Santo, o Deus que vive em nós. Devocional Diário, Atos 5, 4. Na segunda-feira, o Espírito Santo é Deus. Na terça-feira, Lucas 1, 35. O Espírito Santo é onipotente. Na quarta, Salmo 139, versículo 7. O Espírito Santo é onipresente. Quinta, 1 Coríntios 2, 11. O Espírito Santo é onisciente. Sexta, Hebreus 9, 14. O Espírito Santo é eterno. Sábado, 1 Coríntios 12, 11. O Espírito Santo é soberano. A leitura bíblica. Bíblica, né? Salmo 139, versículo 7 a 12. Para onde me ausentarei de teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Se eu digo as trevas, com efeito, me encobrirão a luz ao redor de mim, se fará noite. Até as próprias trevas não serão escuras. As trevas e a luz não são a mesma coisa. Olha que as Escrituras falam sobre a pessoa do Divino Espírito. Agora nós lemos a leitura bíblica. Nós vamos para a introdução da Escola Bíblica de hoje. Ele também tem um esboço, uma associação divina. A fórmula batismal, a bênção apostólica, relatos bíblicos, atributos divinos. Ele é santo, eterno, onipresente, onisciente, onipotente. Nós vamos ver estes versículos. Aclamação divina, a declaração de Simeão, a declaração de Pedro, a declaração de Paulo, a suficiência divina, otorga a vida espiritual de João 3, 5 e 6, nutre a santidade, dá poder, prover companheirismo e também aplicação pessoal. Mas hoje nós iremos estudar somente a associação divina. Ele está associado, não é? A fórmula batismal, a bênção apostólica e os relatos bíblicos. Então vamos para a lição de hoje. Aqui é o irmão Leandro Félix e nós vamos estudar a palavra de Deus, neste momento, a lição da Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo. Amém? Diz assim, Nesta lição, veremos que o Espírito Santo é uma pessoa divina, o terceiro membro da trindade, digno da nossa honra e obediência. As mesmas evidências bíblicas para crer na divindade do Pai, do Filho e do Espírito. Os do Espírito são precados igualmente ao Espírito Santo. Ele é uma pessoa divina que anseia por ministrar diariamente em nossas vidas, conformando-nos à imagem do Filho e guiando-nos para o Seu serviço. Esse é o papel do Espírito. É levar até o ponto correto a pessoa ao encontro de Jesus. Seja bem-vindo a este canal no Youtube, onde você aprende a palavra de Deus diariamente, todos os dias, 24 horas, disponíveis para você. No blog, na TV Sembrea, também no Twitter, Facebook, em várias redes sociais. Que Deus abençoe você para a glória do nome de Jesus. Em breve, rádios e TV, para a glória de Deus. Se assim Deus permitir, Deus seja louvado. Associação divina. Ele está associado com os demais membros da Deidade. Como pessoa distinta e divina, no mesmo nível que o Pai e o Filho. Em união perfeita com eles. Ele faz parte da triunidade de Deus. Nenhum é maior ou menor. É um só. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos correr para a escola bíblica diária. A fórmula batismal. Jesus ordenou que o batismo em águas deve ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Reconhecendo a divindade do Espírito Santo neste mandamento. Mateus 28, 19, versículo 20 e também. Ele não usou plural nos nomes de. Confirmando a evidência da divindade do Espírito. E em prol da unidade da trindade. A igreja primitiva e até os crentes dos dias atuais. Foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Deus Trino e Uno. A bênção apostólica. Nessa bênção tão conhecida dos cristãos. No final de sua segunda carta. A igreja de Corinto. Paulo dá testemunho da divindade do Espírito Santo. Segundo Coríntio. 13, 14. A autoridade do apóstolo fundamenta-se no nome do Deus único. Na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Declarou três atributos da trindade relacionados à vida. E ministério da igreja. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo. O amor infinito. Do Pai que nos deu o seu próprio Filho amado. A graça infalível de nosso Senhor Jesus Cristo. Que morreu por nós. Enquanto éramos ainda pecadores. Ainda pecadores. E o companheirismo eterno do nosso amigo divino. O Espírito Santo. Agora, para terminar, relatos bíblicos. E depois, considerações finais. Na história bíblica da criação. O Espírito Santo estava presente como pessoa da trindade. Principalmente no registro dos pronomes pessoais. Nós, oculto, enfaçamos a nossa. Gênesis 1, 26. No batismo de Jesus. Ou, né. No batismo de Jesus. Por João Batista. Essa associação é vista claramente. João 1, 25 ao 34. Lucas 3, 15, 16, 21 e 22. No ministério de Jesus, o Espírito Santo. Está associado. A capacitação do Filho. E na revelação do amor das verdades eternas do Pai. Mateus 1, 18 e 25. Não é isso mesmo? Isaías 61, 1 e 2. Lucas 4, versículo 14, versículo 21. Olha, você aprendeu hoje. Nesta leitura da Escola Bíblica Dominical. E os comentários finais é que aqui neste canal você aprende a Palavra de Deus todos os dias. Todos os dias. Um mensagem de fé, de esperança e compreensão. Que o Espírito faz parte da unidade de Deus. Que você resumo esta mensagem nesta frase. Que Deus te abençoe. Amanhã tem mais lições da Escola Bíblica Dominical. E aqueles versículos que nós lemos vai ser comentário. Todas as revistas vão ter comentário. Por hoje é só. Ficamos na leitura e na graça de Deus. Que Deus te abençoe. E fique com esta mensagem de paz e vida. O Espírito Santo é uma pessoa divina. É isso. Leção 2, hein? Temos continuação. Que Deus abençoe e bendiga. De hoje para sempre. Amém.